E aí gente, começando aqui mais um dia de trabalho, mostrar aqui um pouco do trabalho aqui do Flaviano Aranha, né gente, que eu chegando aqui na prensa de rede, olha só, quantidade de redes, é isso, vou mostrar mais um pouco aí do trabalho, né, um pouco mais detalhado para vocês aí, né, aqui como se prensa as mercadorias, como se prensa as redes e as mantas, show? Começando agora, a gente pôndo já as mercadorias, as redes, passo a passo, Faz um volume dentro Parece fácil, para muito Difícil, talvez para pouco E aqui a gente começa na prensa, primeiramente, chave Agora a gente vai pôr a segunda parte, show! Agora, cobrindo para que não suje as mercadorias Novamente, baixando a prensa Então aqui a segunda parte, segue a gente aí, não deixa de se inscrever no canal do Flaviano Aranha, para a segunda parte, show! E aí Obrigado.